Olá pessoal, uma boa tarde para vocês. Estou aqui hoje inventando para o meu almoço. Aqui eu coloquei dois ovos, tempero à vontade, alho e um pouquinho de creme de cebola. E o que nós vamos fazer? Folha de cenoura para o almoço. Vamos ver aqui o resultado, como que vai ficar. Então aqui eu vou deixar ela dar uma escorridinha. Você bate os dois ovos, uma colher de farinha de trigo e o tempero você coloca a gosto. O sal, se quiser colocar um sazão pode colocar e o óleo tem que estar em uma temperatura boa. E assim vamos fazer. E eu espero que vocês gostam da minha receita de hoje, curtam, deixem seu like e também ative o sininho das notificações. Se inscrevam no meu canal e daqui a pouquinho temos um almoço com folhas de cenoura, sardinha. Vai ficar bom. Aí tem que se fazer de coco. Então ficou pronto. Eu espero que vocês gostam. E se inscreva no canal. Ficou muito gostoso. Um ótimo dia. Deus abençoe cada um.